Música Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos falando dentro ainda do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 7 desta conferência. O título é Jesus veio ao mundo para que os que não vêm vejam. A leitura da Bíblia, João capítulo 9, versículos de 1 a 41. Nós vimos no capítulo anterior que os judeus, especialmente os líderes judeus, que tensionavam matar Jesus por inveja e por, para não perder a estrutura do poder, seus privilégios. E eles não conseguiam ter um lugar no seu coração para receber a palavra de Deus através de Jesus. E Jesus disse para eles que tudo isso é que o problema é a fonte. E eles insistiam que a fonte, o pai deles era Abraão. E Jesus lhes dizia, se o pai deles fosse Abraão, eles deveriam amá-lo, porque ele vem da parte de Deus. Ele foi enviado pelo pai para fazer o que o pai quer e não deveria procurar matá-lo. E no final das contas, Jesus então foi claro com eles. Com aquela atitude, o pai deles era o diabo. Então, versículo 44 do capítulo 8, diz, Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Não é uma questão de ser um bom homem. Não é uma questão de você agir pelo padrão moral e ética. Mas precisa procurar saber quem é o nosso pai, quem é a nossa fonte. O nosso pai, nossa fonte, deveria ser o eu sou. A nossa fonte, o nosso pai, deveria ser o verdadeiro, o único verdadeiro nesse universo. A nossa fonte deveria ser o nosso Deus, árvore da vida. Por isso, irmãos, não é uma questão de mero bom comportamento, mas uma questão de você estar conectado a que árvore? No Jardim do Éden, havia duas árvores. Deus plantou no meio do jardim a árvore da vida. Deus desejava que o homem escolhesse a árvore da vida e comesse da árvore da vida. E Deus, como vida, entraria no homem. Infelizmente, a serpente se antecipou, enganou Eva e assim levou Adão e Eva comerem da árvore errada. E Deus disse para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, a grande maioria dos homens anda pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ninguém gosta do mal. No entanto, nesta mesma árvore tem uma isca. Essa isca é o bem. E todo homem quer praticar o bem, quer fazer o bem. A moralidade, a ética estão do lado do bem. Mas tanto o bem como o mal estão na mesma árvore. E essa árvore tem a fonte, o diabo. Senhor Jesus. Então, quem anda conectado à árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, é cego. Não consegue ver nada. Tem olhos, mas não vêem. Por isso, irmãos, no capítulo 9, se nos apresenta uma ilustração. Versículo 1 Caminhando Jesus, viu o homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Uma evidência De quem anda Pela árvore do conhecimento do bem e do mal É você agir Pela lógica Você agir Pelo certo ou errado O bem ou mal Isto é O versículo 2 Prova Que até os discípulos Eram governados pela árvore do conhecimento Porque Estava ali Um cego de nascença E os discípulos Na sua lógica Perguntou para Jesus Jesus Quem pecou? Para que ele nascesse cego Foi Ele que pecou Ou foram seus pais Quer dizer Na lógica Da árvore do conhecimento Do bem e do mal Alguém deve ter feito alguma coisa errada Para nascer cego Então Jesus Já quis Aproveitar para ensiná-los Os seus discípulos Que Não se julga Pela árvore Do bem ou do mal Não se julga Pelo certo ou errado Nós precisamos aprender Irmãos A andar Julgar Do jeito que Deus julga Então Nem ele Pecou Nem seus pais Mas foi para que se manifestem nele As obras De Deus Irmãos Jesus Viu muita cegueira João capítulo 1 Versículo 10 e 11 Voltando lá para João Capítulo 1 Versículo 10 O verbo Estava no mundo Irmãos A palavra Veio ao mundo O mundo Foi feito Por meio dele Mas o mundo Não o conheceu E mais triste ainda Ele veio Para o que era seu Quem era seu? Os filhos de Israel A nação de Israel E os seus Não o Receberam Ó Senhor Jesus Então irmãos É muito triste Deus fez com que O seu filho Que é a palavra Se tornando carne Para justamente salvar o homem E trazer a vida eterna Para o homem Por isso ele veio Como a palavra Para que o homem Cresce na palavra E receberia a vida eterna No entanto No entanto O homem Estava Está acostumado A viver Pelo certo Ou errado Pela árvore Do conhecimento Do bem Do mal Então Os líderes judeus Estavam Cegados Pela religião E por inveja Isso está em Marcos 15 10 Evangelho de Marcos 15 Versículo 10 Pois Ele bem percebia Que por inveja Os principais sacerdotes Lhe haviam Entregado Ele foi Entregue Para morrer Porque Os principais Sacerdotes Tinham Tinham Inveja De Jesus E João Capítulo 5 Versículo 18 Por isso Procuravam Matá-lo Capítulo 5 Versículo 18 De João Por isso Pois Os judeus Ainda mais Procuravam Matá-lo Porque Não somente Violava O sábado Mas também Dizia Que Deus Era seu Próprio Pai Fazendo-se Igual A Deus Então Esses Líderes Dos judeus Estavam Cegados Pela Religião Cegados Pela Posição Que ocupavam Cegavam Por Foram Cegados Por inveja E Em João Capítulo 6 Ali Mostra Vários Grupos De pessoas Que estavam Cegos Cegas Né João Né Capítulo 6 Não Não somente Os líderes Dos judeus Não Aceitavam A Jesus Não Conseguiam Reconhecer Que era Ele era O enviado De Deus O profeta O messias O Cristo E procuravam Matá-lo Porque ele se fazia Igual a Deus E não só isso O povo Em geral Também Esperavam O messias Esperavam O Cristo Que pudessem Vir Até o povo Judeu Para dar-lhes Pão físico Assim como Moisés No deserto Supriu O povo No deserto Que não tinha Onde comprar pão Com O maná Que desceu Do céu O pão Do céu Então O povo Queria que Jesus Fosse igual Moisés Pudesse Também Transformar As coisas Em pães De modo Que Eles seriam Uma nação Sem preocupação Com a sua existência Porque Eles tem Um líder Que poderia Trazer-lhes Pão físico Mas Jesus Não veio Com essa missão Então Eles também Abandonaram Jesus Aí O terceiro Grupo Está no capítulo 6 Versículo 60 Muitos Dos seus discípulos Tendo ouvido Tais palavras Disseram Duro É esse discurso Quem o pode Ouvir Quer dizer O terceiro Grupo Já eram Seus discípulos Já viram Os seus sinais Que Jesus Fazia E creram No Senhor Jesus Mas esses Mesmos Discípulos Eles acharam Que as palavras De Jesus Eram duras Demais Não dava Para aceitar Então eles Também Abandonaram Jesus Porque se Escandalizaram Com as palavras De Jesus Quando Jesus Disse A minha carne É a verdadeira Comida E o meu sangue É a verdadeira Bebida Quem comer A minha carne E beber O meu sangue Permanece Em mim E eu nele E quem comer A minha carne E beber O meu sangue Tem a vida Eterna Então essa palavra Foi dura demais Para eles Como é que nós Vamos comer A carne De Jesus Como nós Vamos beber O sangue De Jesus E ainda Ele disse Que teremos Vida eterna Se o fizermos Ele está louco Irmãos A mesma coisa Hoje A gente estava Tão sossegado Na vida Da igreja De repente Apareceu Esse negócio De imersão Imersão Na palavra A gente estava Tão tranquilo Nas nossas Tradições Na nossa Maneira Convencional Da vida Da igreja Lá vem Os adolescentes Fazendo grito De guerra Eu não aguento Isso E de repente Os irmãos Começam A nos Fazer sair As ruas E pregar Evangelho Começando por Posso orar Por você Não Deixe-me Viver Uma vida Tranquila De vida Da igreja Reuniões Dentro De quatro Paredes Isso está Bom E de repente Os irmãos Nos encorajam A ter Experiência Fazer Comportagem De passar Livros Livros Que falam Do evangelho Do reino Que fiquem Nas mãos Das pessoas Como a Semente Do reino Que a Qualquer Momento Pode Eclodir E brotar Ah, eu não Aguento isso É duro Esse discurso Não é isso? De repente Os irmãos Nos encorajam Ir para o PAC E lá no PAC Quem nos Liderava Eram Irmãzinhas Que talvez Pode ser Minha Idade Da minha Filha Da minha Neta Vinte e Poucos Anos Elas Liderando Vai abordar Aquela Mesa Vai Orar Por aquelas Pessoas Mas que coisa Maluca Irmãos Dura esse Discurso Quem o Pode ouvir Muitos Abandonaram Jesus Então Jesus Esperou Que muitos Abandonassem Para depois Explicar Jesus Não explicou Antes Justamente Para provar Seu coração É crer Para ver Não é ver Para crer Depois que Essas pessoas Acharam duro O discurso Jesus Explicou A carne Beber Do meu Sangue É comer A palavra As palavras As palavras Que eu vos Tenho Dito São Espírito E são Vida Então irmãos Quem achou Duro O discurso Né E já Abandonou O Senhor Irmãos Não vai entender Nunca Mas quem Creu Com simplicidade E obedeceu Esses entenderam Ou não Vocês entenderam Que as palavras São Espírito E são Vida Então Jesus 63 Ele diz Contudo Há descrentes Entre vós Quer dizer Esse descrentes Não que não sejam Crentes São as pessoas Que não creem Na palavra Que Jesus Falava Mas hoje É a mesma coisa Há os que não Conseguem Crer na palavra Profética Então são Os descrentes Pois Jesus Sabia desde O princípio Quais eram Os que não Criam E quem O havia De trair Além de ter Gente que não Crê E tem alguém Tem algum Traidor ainda Entre eles Né Aí E prosseguiu E prosseguiu Jesus Por causa Disto É que eu Vos tenho Dito Ninguém Poderá Vir A mim Se pelo Pai Não Lhe for Concedido Irmãos É um número Seleto De pessoas Que o Pai Concedeu Para o filho Cuidar Você quer fazer Parte desse? Eu quero fazer Parte desse Desse grupo Então seja Simples Não seja Descrente Não seja Um traidor Você vai ser Um desses Que o Pai Entregou Para Jesus Cuidar Não tem Coisa melhor De Jesus Estar cuidando E eu quero Ser esses Que o Pai Entregou Para Jesus Cuidar Aí versículo 66 Há visto Irmãos Irmãos Jesus Ele não faz Politicagem Para você Ficar Não Ele quer Que você Fique Porque realmente Você viu Alguma coisa Que você Creu na sua Palavra Ele não Faz Ele não Troca favores Para você Ficar Não Ele não Paga 100 dólares Para ninguém Para você Ficar Não Se você Fica Se quiser Se você Crê na Palavra Fica Aí O que Pedro falou Respondeu Simão Pedro Senhor Para quem Iremos Tu tens As palavras Da vida Eterna As palavras De Jesus Leva o homem Para a vida Eterna Para quem Iremos Irmãos Não tem Uma segunda Pessoa Não tem Para quem Ir Não Jesus É o único Que tem As palavras Da vida Eterna E as palavras Que ele Tem nos Dado Irmãos São as Palavras Da vida Eterna São as Palavras Dele Porque Nesses Últimos Dias Hebreus 1 Versículo 2 Nesses Últimos Dias Deus Tem falado Por meio Do seu Filho Porque O versículo 1 Diz o que Bom Vamos lá Hebreus 11 Hebreus 1 Dá uma olhada Hebreus 1 Versículo 1 Havendo Deus Outrora Falado Muitas Vezes E de Muitas Maneiras Aos pais Pelos profetas Irmãos Deus Deus Fala Deus Deus Fala Não Fala Para Para Com o povo de Israel Para os filhos de Israel Deus falou Muitas Vezes E Deus E Deus E Deus De Muitas Maneiras Não É Aos Filhos de Israel Aos Pais Pelos Profetas Irmãos Esse é o significado Da palavra Profética Deus Fala Pelos Profetas Então Essa É a Palavra De Deus Falada Pelos Profetas Por isso Nós chamamos De Palavra Profética E nesses últimos dias Nos Falou Pelo Filho Ele Continua Falando Conosco Agora Para a igreja Ele Tem Falado Conosco Pelo Filho Jesus Cristo Mas Onde Está Jesus Cristo Do Mesmo Semelhentemente Ao Versículo 1 O Filho Hoje Fala Por Meio Dos Seus Profetas Se Deus No Antigo Testamento Falava Com o Povo De Israel Por Meio Dos Profetas Do Antigo Testamento Agora Irmão Da Era Do Novo Testamento O Filho Quem Fala Só Que O Filho Hoje Fala Por Meio Dos Seus Profetas É A Palavra Profética Tá Bom Então Irmãos Aí Olha Só Cegueira Os Íderes Judeus Não Conseguiram Ver Cegos O Povo Judeu Queria Pão Físico Jesus Não Veio Para Dar Pão Físico Cegos Os Muitos Discípulos Jesus Que Creram Por Meio Dos Sinais Que Jesus Fazia Mas 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 Jesus Começou Falar Uma Palavra Mais Fora Do Convencional Fora Do Que Eles Conseguiam Entender Com a Mente Natural Eles Acharam Duro O Discurso E Abandonaram Jesus E Somente O Quarto Grupo É Que Ficou Esse Quarto Grupo Viu Que Jesus Tinha As Palavras Da Vida Eterna É O Único Grupo Que Não Era Cego Então Irmãos João Capítulo 8 Versículos 23 A 29 Nós Já Lemos E Prosseguiu Vós Sois Cá De Baixo Eu Sou Lá De Cima Vós Sois Deste Mundo Eu Desse Mundo Não Sou Por Isso Eu Vos Disse Que Morrereis Nos Vossos Pecados Porque Se Não Credes Que Eu Sou Morrereis Nos Vossos Pecados Então Lhe Perguntaram Quem És Tu Respondeu Jesus Que É Que Desde O Princípio Vos Tenho Dito Muitas Coisas Tenho Para Para Dizer A Vos Respeito E Vou Julgar Porém Aquele Que Me Enviou É Verdadeiro De Modo Que As Coisas Que Dele Tenho Ouvido Essas Digo Ao Mundo O que Jesus Falava Ele Ouvia Do Pai Do Verdadeiro E Falava A Verdade Para As Pessoas Eles Porém Não É Isso Né Eles Porém Não Atinaram Que Lhes Falava Do Pai Disse Lhes Pois Jesus Quando Levantares O Filho Do Homem Então Sabereis Que Eu Sou E Que Nada Faço Por Mim Mesmo Mas Falo Como Pai Me Ensinou E Aquele Que Me Enviou Está Com Comigo Não Me Deixou Só Porque Eu Faço Sempre O Que Lhe Agrada Irmãos Na Sua Cegueira Eles Não Conseguiram Ver Que Jesus Era O Próprio Eu Sou Jesus Era O Verdadeiro Jesus Era Não Só O Deus Auto Existente Mas Ele É O Deus Criador Ele É O Deus Que Traz A Existência As Coisas Que Não Existem Ele É A Própria Existência Por Isso Irmãos Ele Conseguiu Curar O Cego Se Não Fosse O Eu Sou O Verdadeiro Não Teria Como Curar Então Irmãos A Cegueira É O Resultado Da Queda Do Homem Por Duvidar E Desobedecer A Palavra De Deus Comendo Da Árvore Do Conhecimento Do Bem Do Mal Irmãos Eu quero Que Vocês Associem Bem A Cegueira Está Relacionada A Desobediência Está Relacionada A Rebelião Jesus Deus Disse Para Não Comer Da Árvore Do Conhecimento Do Bem Do Mal A Serpente Colocou Dúvida Na Cabeça De Eva E Ela Comeu E Deu Ao Seu Marido Por Desobediência A Cegueira Entrou Na Humanidade Vocês Entenderam A Cegueira Veio Pela Desobediência A Cegueira Da Humanidade Veio Pela Transgressão Transgressão A Palavra De Deus Dessa Forma O Homem Por Desobedecer A Deus Duvidar Da Palavra De Deus Em Gênesis Capítulo 3 E Desobedecer A Deus Comendo Da Árvore Que Deus Isso Para Não Comer O Homem Se Desconectou De Quem Ele Se Desconectou Do Único Verdadeiro O Eu Sou Ele Acabou Se Desconectando Do Verdadeiro Do Eu Sou Da Própria Existência E Ele Se Conectou A Quem Quando Ele Se Desconectou Do Verdadeiro E Se Conectou A Quem Ao Pai Da Mentira Aí Veio Toda Cegueira A Este Mundo O Mundo Inteiro Irmãos Está Cego Todo Mundo Está Cego Por Causa Da Dúvida Que A Serpente Colocou Em Eva Quanto A Palavra De Deus E Eva E Adão Os Dois Desobedeceram A Deus E Pela Desobediência Pela Transgressão A Palavra De Deus Veio A Cegueira Ao Mundo Então Capítulo 2 2 2 Coríntios Perdão 2 Coríntios 4 4 Como diz Senhor Jesus 2 Coríntios 4 4 Vou ler Deus Versículo 3 Para fazer Sentido Mas se O nosso Evangelho Ainda Está Encoberto É Para Os Que Se Perdem Que Está Encoberto Por Que Está Encoberto Porque Está Com Véu Porque Nos Quais O Deus Desse Século Cegou O Entendimento Dos Incrédulos Os Que Não Crem Para Que Eles Não Resplandeça A Luz Do Evangelho Da Glória De Cristo O Qual É A Imagem De Deus Porque Não Nos Pregamos A Nós Mesmos Mas A Cristo Jesus Como Senhor E A Nós Mesmos Como Vossos Servos Por Amor De Jesus Porque Deus Que Disse Das Trevas Resplandecerá A Luz Ele Mesmo Resplandeceu Em Nosso Coração Para Iluminação Do Conhecimento Da Glória De Deus Na Face De Cristo Essa Cegueira Tem Cura Graças A Deus Então Em Gênesis Capítulo 3 A Serpente Colocou Dúvidas Na Mente De Eva Perguntando É Assim Que Deus Disse Irmãos Cuidado Com Pessoas Que Ligam Para Você Começa Perguntar Como vai Tudo bem Parece se Preocupar Com você Mas a Intenção É Colocar Dúvida Irmãos Desligue Na Hora Não Ouça As Palavras Da Serpente Será Que Deus Diz Será Mesmo Que Isso É A Palavra Profética Será Que Tudo Isso É Isso Mesmo Funciona Mesmo Irmãos Não Ponha Não Deixe Que Ponha Dúvidas No Tocante A Palavra De Deus Porque A hora Que Entrar Dúvida Irmão Acabou Né Aí Ofereceu A Árvore Do Conhecimento A Eva Quando Eva Comeu E Deu Ao Seu Marido Adão Ambos Comeram Abriram Os Seus Olhos E Como Deus Eles Sabiam Eles Conheciam O que Era O Bem O Que Era O Mal Irmãos Esses Olhos Se Abrirem Não É Coisa Positiva É A Mente Corrompida A Mente Envenenada Você Se Torna Quando Você É Envenenado A Sua Mente Corrompida Você Se Torna Uma Pessoa Extremamente Questionadora Crítica Você Começa A Julgar Todo Mundo E Você Põe Defeito Em Tudo Mas Você Não É Feliz Você Não Está Alegre Todo Mundo Em Volta Está Desfrutando E Você Não Em 1980 Houve Um Problema Houve Uma Rebelião Entre Nós Já Em 1980 E Eu Era Jovem Ainda E Alguns Jovens Foram Envenenados Eu Então Passei Ou Visitar Ou Telefonar Para Tentar Ajudar Esses Jovens E Não Tem Como Evitar Inevitavelmente Ouvi Muitas Queixas Muitas Palavras Negativas Irmãos Eu Procurei Ajudar Todos Que Eu Podia Irmão Depois De Ajudar Eu Era Positivo Ajudando Mas Eu Ouvi Muita Coisa Negativa Vocês Entenderam Aí Por Ouvir Muita Coisa Negativa Eu Percebi Que De Repente Eu Mudei Mudei De Como Eu Comecei Sentado Aqui Ouvindo A palavra Do irmão Dong Parece Que Meus Olhos Se Abriram A irmão Dong Não Devia Falar Essa frase Essa frase Pode dar Entender Para os nossos Opositores Isso A irmão Dong Falava Da outra Coisa Acho Que isso Aqui Não Podia Ser Feito Dessa Maneira Eu Fiquei Crítico Eu Julgava O irmão Dong E Eu Sentado Aqui Todos Em Minha Volta Desfrutando Alegre E Eu Crítico Eu Era o Único Que Não Desfrutava Era o Único Crítico E Só Julgava As Coisas Irmãos E O meu Sembrante Foi Caindo Foi Ficando Né Perdi Alegria Irmãos Aí Eu Percebi Que A morte Tinha Entrado Em Aí Eu Pedi Para o Senhor Senhor Pelas Tuas Misericórdias Me Salve Dessa Situação De Morte Irmãos A morte É Mais Difícil De Se Curar Do Que Um Pecado Se Você Cometer Um Pecado Confessar Seus Pecados O Senhor Ele Te Perdoa Mas A morte Não A morte Demora Um Tempo Para Você Se Limpar E Você Precisa Ter Um Coração De Querer Se Limpar Vocês Entenderam Então Irmãos Eu Levei Algum Tempo Para Me Limpar Quando Graças A Deus Eu Voltei A Simplicidade Voltei A Desfrutar Como Todos Desfrutavam Voltei A Ficar Alegre Perdi Aquele Senso De Crítica Né Aí Eu Orei Ao Senhor Senhor Nunca Mais Me Deixe Sair Dessa Simplicidade Eu Orei Ao Senhor Por isso Irmãos Não Perca Essa Simplicidade Não Perca A Pureza Devida A Cristo Isso Não Tem Preço Que Pague Porque Porque Dia Que Você For Contaminado Você Vai Ver O Desastre Que É Deixar A Morte Te Contaminar Ó Senhor Jesus Por Isso Irmãos Durante Toda A Existência Humana Satanás Usa Especialmente O Lado Do Bem Da Sua Alma Para Enganar O Homem A Sua Bondade O Seu Amor Natural Os Seus Esforços Naturais Para Agradar A Deus Para Fazer As Coisas Para Deus Para Servir A Deus Na Religião Irmãos Essa É a Fonte Da Cegueira Do Homem Satanás Não Vai Pegar Você Pelo Mal Ninguém Gosta De Ninguém Gosta Da Mentira Ninguém Gosta Do Mal Não É Verdade Ninguém Gosta De Satanás Mas Ele Atrai Você Pelo Lado Bom Da Alma A Bondade Natural O Esforço Natural O Amor Natural De Fazer As Coisas E Quando Você Morde Essa Isca O Efeito Do Mal Vai Até Você A Morte Chega Até Você Por Isso Não Caia Nessa Conversa No Conceito Humano Governado Pela Árvore Do Conhecimento Tem Que Tem Uma Razão Lógica Para Aquele Homem Ter Nascido Cego Mas Jesus Conduziu-os Para Ele Mesmo Como A Árvore Da Vida Na Árvore Da Vida Irmão Não Tem Certo Errado Se Você Seguir O Caminho De Deus Irmãos Não Tem Certo Errado Saber Isso O O Que É Certo É Seguir O Espírito Vamos Seguir O Espírito Irmãos Jesus Não Veio A Terra Para Dar Meramente Ensinamento Moral Com Regras Humanas De Comportamento Ele Quer Se Apresentar Nós Irmãos Como A Árvore Da Vida Ele Aproveitou Todo O Tempo Para Fazer As Obras Daquele Que O Enviou Trazer A Luz Para Os Que Estão Na Cegueira Esse Era O Trabalho Dele Muita Gente Que Cercava Ele Estava 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 Na Cegueira Hoje Irmãos Deus Também Tem Pressa Para Fazer Suas Obras Assim Irmãos Para Deus Executar Sua Obra Ele Precisa Também Das Palavras Que Saem Da Boca Do Seu Enviado Assim Como Jesus Era O Enviado De Deus As Suas Palavras Curariam A Cegueira As Suas Palavras Faria A Obra De Deus Daria Para Aqueles Que Crem A Vida Eterna Jesus Veio Com Essa Função Mas A Cegueira Não Permitiu Que Muitos Recebessem Essa Ajuda Por Isso Irmãos Nós Precisamos Dar Valor Para Palavra Isaías 55 Vocês Também Já Conhecem Bem Esse Versículo Isaías 55 Eu Vou Fazer Questão De Ler De Novo Pode Não Acho Que Eu Vou Ler Desde Versículo 8 Porque Os Meus Pensamentos Não São Os Vossos Pensamentos Nem Os Meus Caminhos Os Vossos Caminhos Diz O Senhor Irmãos Os Pensamentos De Deus Não São Nossos Pensamentos O Pensamento De Homem Ou É Bem Ou Mal Não É O Homem Ele Não Sabe Discernir O Melhor Que O Homem Pode Fazer O Pensamento Do Homem Pode Fazer Ainda Está Na Árvo Do Conhecimento Do Bem Do Mal E A Sua Maneira De Proceder Os Seus Caminhos Ficam Então Também Na Esfera Terrena Mas Os Pensamentos De Deus E Os Caminhos De Deus São Muito Superiores Porque Assim Como A Terra Assim São Os Meus Caminhos Mais Altos Do Que Os Vossos Caminhos E Os Meus Pensamentos Mais Altos Do Que Os Vossos Pensamentos Porque Assim Irmãos Não Limite A Obra Do Senhor Pelos Seus Pensamentos Não Limite A Maneira Do Senhor Fazer Os Caminhos Do Senhor Pelos Nossos Caminhos Pelo Nosso Caminho Lógico Irmão Não Seja O Juiz Do Que O Senhor Está Fazendo Não Fique Julgando Senhor Dessa Maneira Não Dá Acho Que Não É Assim Eu Acho Que É Assado Irmão Quem É Você Para Fazer Isso Os Pensamentos De Deus São Muito Superiores Ao Nossos Os Caminhos De Deus São Muito Melhores Do Que Os Nossos Vamos Ser Simples Vamos Seguir A Palavra Porque Assim Como Descem A Chuva E A Neve Dos Céus Para Lá Não Tornam Sem Que Primeiro Reguem A Terra E A Fecundem E A Façam Brotar Para Dar Semente Ao Semeador E Pão Ao Que Come Assim Será A Palavra Que Saí Da Minha Boca Irmão Cada Palavra Que Jesus Falava A Palavra De Deus Saía Da Boca De Jesus Tinha Uma Finalidade Mas Infelizmente Os Ouvintes Não Conseguiam Colocar Essa Palavra No Coração Então Cada Palavra Que Saí Da Boca De Deus Não Jesus Deus Diz Não Voltará Para Mim Vazia Mas Fará O Que Me Apraz E Prosperará Naquilo Para Que A Designei Irmãos Essa Palavra Toda Que Está Saindo Nessas 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 Reuniões Irmãos Essas Palavras Não São Meramente Para Você Ganhar Um Pouco De Teologia Essas Palavras Não É Só Para Vocês Ganharem Um Pouco De Doutrina Um Pouco De Teoria Bíblica Não Essas Palavras Irmãos São Para Deus Executar A Sua Vontade Irmãos Deus Não Precisa De Muitos Né Muitos Que Falam A Sua Própria Palavra Porque Deus Tem Um Canal Certo De Falar Sua Palavra E Deus Só Quer Que Nós Irmãos Executemos A Sua Palavra Porque A Sua Palavra Foi Dita Para Para Que Deus Possa Fazer A Sua Obra Eu Disse Para Os Cooperadores Nós Os Cooperadores Nós Não Somos Donos De Muitas Doutrinas De Muitas Teorias Bíblicas Nós Somos Todos Executores Da Palavra Inclusive Eu Irmãos A Palavra Que Eu Falo Irmãos Eu Não Sou A Fonte Se A Palavra For Minha Essa Palavra Não Funcionava Não Seria Confirmada Essa Palavra Não Executaria A Obra De Deus Então Essa Palavra Irmãos Vem De Deus E Eu Mesmo Tenho Que Ser Executor Eu Não Sou Falador De Mensagens Eu Sou Executor Também Daquilo Que Deus Fala Então Irmãos Todos Nós Somos Executores Vamos Levar Essa Palavra Adiante Hoje No Almoço Eu Almocei Com Alguns Capitães Capitães São Jovens Já Estão Cuidando Das Tropas Irmãos Jovens Já Maduros Eu Conversei Com Eles Falei O Senhor Precisa De Todos Vocês Para A Obra Do Senhor Vocês Não Podem Ter Miopia Espiritual Cada Um Cuidando Só Da Sua Igreja Embora Cada Um Precisa Cuidar Bem Da Sua Igreja Mas Irmãos A Nossa Visão É Maior Do Que Isso A Nossa Visão Irmãos É Pregar O Evangelho Do Reino A Toda Terra Habitada E A Nossa Visão Irmãos É Edificação Do Corpo De Cristo O Corpo De Cristo Não É Uma Igreja Local O Corpo De Cristo São Todas As Igrejas Então Irmãos Apesar De Eu Estar Labutando Trabalhando Na Minha Na Minha Igreja Ou Na Minha Região Irmãos Eu Tenho Que Ter A Minha Visão Ampliada Olhar Para A Obra Como Um Todo Como Jesus Disse A Os discípulos Levanta Ergue Os Olhos E Veja Que Os Campos Já Branquejam Já Está Pronta Para Ceifa Irmãos A África Está Pronta Você Sabia Que A África Está Pronta A A Colheita Já Branqueja Rogai Ao Pai Não É Da Lavoura Que Mande Trabalhadores Para A Colheita E Os Doze Oraram E Os Doze Foram Enviados Então Você Deve Orar Porque Se Você Ora Você Vai Ser Enviado Você Quer Fazer Parte Dessa Obra Graças A Deus Nesse Almoço Falei Para Os Nossos Jovens Maduros Eles Precisam Eles Vão Todos Irmãos Vão Se Engajar Na Obra Querem Ter Experiência Na Obra Sai Com Alguém Seja Para África Seja Para Outro País Seja Para Outra Região Vamos Ter Experiência Na Obra Do Senhor Ver Como O Senhor Está Fazendo O Que O Senhor Está Fazendo Irmãos Nós Precisamos De Muitos Trabalhadores Quem Se Habilita Irmãos Vou Contar Um Milagre Para Vocês Posso Contar Um Milagre Por Por Causa Da Necessidade Da África Essas Últimas Conferências Desde A Geração A Conferência Adolescentes Conferência Jovens Somada A Esta Conferência Internacional A Nossa Meta É Conseguir Um Milhão De Reais E Com as Ofertas Da Conferência De Adolescentes E Jovens 460 Ainda Faltam 540 mil Para Lutarmos Você está Dentro? Aí Então Hoje É Tarde Pouco Tempo Uma Hora E Pouco Nós Então Levantamos Entre Os Cooperadores Vamos Trabalhar Vamos Levantar Ofertas Sabe Quanto Nós Chegamos Dos 460 Mil Nós Já Chegamos A 1 milhão e 600 45 %s I Loro Cri Agenda positiva, agenda positiva, agenda positiva. Irmãos, esse é o fruto, resultado, depois que o Senhor tirou todo o freio de mão entre nós. Ele, hoje todos que estão aqui, irmãos, tem um coração louco pelo Senhor. Ninguém está buscando uma obra para si, nem lutando pela sua própria popularidade ou fama, não tem conceito de posição na cabeça, não compete com ninguém, não faz concorrência com ninguém. Nós somos apenas membro do corpo de Cristo. Nós queremos edificar a igreja fazendo a vontade do Pai e trazer Cristo para reinar nessa terra de volta. Irmãos, com esse coração puro, o Senhor está nos abençoando e ninguém vai segurar isso. E esses um milhão e seiscentos irmãos não vão ficar por aí, não. Ainda faltam vários grupos afins para ofertarem. Da vez passada, só de casas de adolescentes conseguiu um valor apreciável. Ainda não entramos nisso. Eu creio que várias equipes de comportores também podem entrar nisso. Cooperativas podem entrar nisso. Ainda tem vários grupos afins que podem entrar ainda. Ainda nós temos o segundo final de semana de ofertas. Irmãos, nós vamos passar por isso, irmãos, o Senhor está nos abençoando. A casa está cheia. A casa está cheia. Agenda positiva. Por isso, irmãos, nós devemos ter o mesmo senso de urgência para fazer a obra de Deus. Jesus, não perdendo tempo com certo ou errado. Vamos seguir o Espírito para produzir vida e a luz da vida, a luz da vida das pessoas. Porque Jesus disse, enquanto estou no mundo, versículo 5. Vamos voltar lá. João 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A igreja é enviada aos povos para abrir os olhos das pessoas e converter esses povos das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Isso está em Atos 26, 18. Dê uma olhada lá. Atos 26, 18. É a nossa missão. Porque nós temos Jesus como a luz do mundo conosco. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pelo que, oh reagripa, não foi desobediente à visão celestial. Por isso, irmãos, essa também é a nossa urgência. Vamos sair e levar essa luz do mundo para as pessoas e abrir os olhos, tirar a cegueira das pessoas. Converter as pessoas das trevas para a luz, do império da autoridade de Satanás para Deus. Oh Senhor Jesus. Aí, versículo 6. Vamos continuar. Eu tenho que continuar, senão não termino a mensagem. João 9, versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Por que Jesus cuspiu na terra? O homem foi feito do pó na terra. E o que sai da boca de Deus, a saliva que sai da boca de Deus, irmãos, representa a palavra que sai da boca do profeta, do enviado. Essa palavra que sai da boca, que é a palavra de Deus, que é, que vem para pó da terra e faz-se um lodo. E com esse lodo, aplica-se aos olhos do cego e Jesus lhe pede para lavar-se no tanque de siloé. Irmãos, o tanque de siloé, aqui já explica, siloé, que quer dizer enviado. O homem, eu vou ler os versículos que eu preparei aqui, tá? O homem foi formado do pó da terra, Gênesis 2, versículo 7. Assim, o barro representa a natureza humana. Romanos 9, 21. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra. Esse barro aqui é o homem. É a natureza humana. Ao cuspir na terra, significa que a saliva, como a palavra que saiu da boca de Deus, que está em Mateus 4, 4, não só de pão viver ao homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, que sai da boca de Deus, representada pela saliva, é a palavra de Deus. Então, essa palavra alcançou o homem, quando aplica aos olhos do cego, isso alcançou o homem como o verbo que se fez carne. João, capítulo 1, versículo 14. Para curá-lo da cegueira. Note bem, que a cura da cegueira vem pela palavra que sai da boca de Deus. Mas, irmãos, é necessário que o cego que quer ser curado, depois de aplicado o lodo, precisa ir até o enviado para que funcionasse. Irmãos, assim como Namã, o comandante sírio, estava com lepra e não sabia quem pudesse curar. E havia uma moça de Israel, que trabalhava na casa, ajudava a mulher desse comandante. E essa menininha, insignificante, uma adolescente, ela disse, ah, tem um profeta em Israel. Vai até lá que ele pode curar. Aí, então, Namã foi procurar o profeta. E o profeta nem saiu de casa para recepcionar, ele ficou bravo. E disse para ele que se banhasse sete vezes no rio do Jordão. Ele ficou mais bravo ainda. Na Síria nós temos rios melhores. Por que eu vou me banhar aqui em Israel sete vezes no rio do Jordão? E querer ir embora bravo. Aí seus subordinados falaram, se mandasse você plantar bananeira, você não faria? Para ser curado? Fazer coisa mais difícil, você não faria? Pagaria o preço? Sim, faria. Então vai fazer, ué. Irmãos, obedecer ao enviado é que faz as coisas acontecerem. Ele foi, obedeceu, se banhou sete vezes e a lepra foi embora. Foi curado da lepra. Irmãos, precisa se humilhar e ir até o enviado. A palavra de Deus recebida pelo homem, mediante a fé, torna-se o Espírito que unge. Lucas 4, 18 e 19. Abra sua Bíblia em Lucas 4. 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, então esse Espírito do Senhor, ele unge, esse Espírito unge, para que nós saímos para pregar evangelho aos pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Então, esse Espírito, vamos lá, esse Espírito que unge, está em 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22. 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22. Essa palavra, aquele que nos confirma convosco, pode ser melhor traduzido, Mas aquele que nos une firmemente convosco em Cristo, aquele que une, irmãos, a pessoa que recebe a palavra profética com o profeta, com os apóstolos, Quem une firmemente entre quem recebe a palavra e quem foi enviado para dar a palavra, irmãos, em Cristo e ainda nos unge, irmãos, é Deus. E ainda nos deu selo, e nos selou, e nos deu penhor do Espírito no coração, quer dizer, nos deu a garantia do Espírito, no coração. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Primeiro João, capítulo 1. Versículos 1 a 3. O que desde o princípio, o que temos ouvido, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, O que temos ouvido, 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 o que temos ouvido Então, irmãos, essa palavra da vida, esse verbo da vida Era a própria vida eterna E a vida eterna é a própria Jesus Cristo Então, é a palavra que João, como enviado de Deus, como apóstolo Anunciava para os irmãos E quando ele anunciou essa palavra da vida, que é Jesus Cristo Que é a própria vida eterna Essa palavra anunciada e recebida pelos que creram Irmãos, surte um efeito, qual é o efeito? Faz com que quem ouve e crê, se una com o apóstolo Aquele que nos uniu firmemente em Cristo Irmãos, essa palavra une Essa palavra conecta Sabe, essa palavra profética conecta você com o enviado Por isso que você está indo em Siloé A palavra que você ouve e você crê Conecta você com o enviado Só que não é propriamente conectar-se com ele É conectar-se com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo Aqui está no versículo 3 O que temos visto e ouvido Anunciamos também a vós outros Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo Quer dizer, quando João anunciou as pessoas Essas pessoas receberam, ouviram e receberam E quem recebeu Passou a ter comunhão com João E essa comunhão é por meio da palavra E essa comunhão é comunhão de vida Irmãos, por isso eu digo, irmãos A palavra anunciada A palavra profética anunciada Se torna o elemento da comunhão Essa palavra profética Ela está Está promovendo comunhão entre nós Ou não Quando nós fazemos imersão Falamos uns com os outros Não é isso? Grito de guerra O que está fazendo? O que está acontecendo? Quando você aceita a palavra Você se conecta com quem fala Quando você se conecta com quem fala Você na verdade se conecta com o Pai Com seu Filho Jesus Cristo E aí você se torna membro do corpo de Cristo E essa palavra, irmão Vai circulando entre nós Como a corrente sanguínea Circula pelo meu corpo Todas as células do meu corpo Irmãos, recebem Nutrição Oxigênio Para que esse corpo Possa se tornar saudável E fazer trabalho Irmãos Você e eu estamos recebendo Essa palavra Circulando entre nós Como sangue E nós somos nutridos Com a nutrição E também com oxigênio Você sabe Quando você junta Nutrição Mais oxigênio Dá combustão Sabia que dá isso? Não Sabia? Não Como é que o seu carro leva você? Você põe gasolina No motor Na câmara de combustão Injeta-se gasolina E também injeta oxigênio O ar Quando você joga Gasolina e oxigênio E o pistão Sobe e pressiona E quando o pistão pressiona E acende uma centelha Pela vela E acontece a explosão Aí dá uma energia E começa a movimentar O motor E leva o carro adiante Irmão, você também funciona Você sabe que você é o motor a combustão? Sim O arroz e feijão Que você come Você é movido Pelo feijão Não é por feijão O arroz e feijão Que você come O sangue Você então A nutrição É colocado no sangue Você come Um aparelho digestivo E quando chega no intestino O intestino vai jogando Nutrição para Corrente sanguínea Você sabia disso ou não? Então Os elementos nutritivos Entram no sangue E você precisa de oxigênio Para acontecer combustão Os seus pulmões Você está respirando ou não? Então prova que você está vivo, né? Você está respirando Você está colocando oxigênio também no sangue Os pulmões fazem troca de oxigênio Tira dióxido de carbono E joga oxigênio, né? E juntamente com a nutrição e oxigênio Em cada célula Acontece combustão Por isso que você tem energia Para levantar, para pular, para saltar Para pregar evangelho Irmãos, assim espiritualmente Acontece a mesma coisa Nós como corpo de Cristo Irmãos, somos da palavra Somos do espírito Como oxigênio Nós somos movidos A essa combustão Nós vamos pregar evangelho Edificar a igreja Trazer o Senhor de volta Então vamos deixar a palavra circular A palavra como vida Tem que circular entre nós E aí nós somos conectados Nós somos ligados Somos ungidos Somos selados Bom, não sei explicar mais do que isso Aí o cego obedeceu E se lavou E voltou vendo Irmãos, crer na palavra Do enviado Com simplicidade E obedecer O resultado é cura É crer Com simplicidade Obedecer É cura Ó Senhor Jesus Vamos continuar Eu preciso terminar João 9 Senhor Jesus 8 Então os vizinhos E os que dantes o conheciam de vista Como mendigo Perguntavam Não é esse o que estava sentado Pedindo esmolas Aquele cego Um vizinho É ele Outro não Mas se parece com ele E ele mesmo Porém dizia Sou eu mesmo Sou eu Perguntaram-lhe Pois Como te foram abertos os olhos Respondeu ele Um homem chamado Jesus Fez um lodo Untou-me os olhos E disse Vai ao tanque de siloé E lava-te Então fui Lavei-me E estou vendo Por que você está vendo hoje? Quem te curou Da cegueira Perguntando para você Então você fala assim Eu fui Lavei-me E estou vendo Aí irmão do versículo 13 Até 16 Lá vem a complicação Dos judeus Levaram-no aos fariseus E aquele era o sábado De novo Jesus violou o sábado Alguns dos fariseus disseram Esse homem não é de Deus Né? Não é isso? Versículo 16 Por isso Alguns dos fariseus Diziam Esse homem não é de Deus Porque não guarda o sábado Diziam outros Como pode um homem Pecador Fazer tamanhos sinais E houve dissensão Entre eles Discussão Irmãos O homem natural Não entende Das coisas de Deus E aí a seguir Irmãos De versículo 26 24 Até 25 Eles Chamaram o cego De novo Pela segunda vez Irmãos Como é que o Senhor Curou um cego De nascença Vamos recordar um pouquinho Na mensagem passada Como é que Deus Como é que com uma palavra Consegue curar um cego De nascença Talvez ele nem tivesse Mais o globo O curar aqui dentro Ele já não tem mais Retina Que funciona Não é isso? Não tem cristalino Não tem mais Quem sabe O nervo óptico Que leva até o cérebro Já não funciona mais Porque ele nasceu cego Irmãos Mas com uma palavra Tudo se restaurou Como é isso irmão? Me explica Não dá pra explicar Por isso irmãos Ele é o eu sou Ele é a própria existência Ele traz a existência A vista foi restaurada Não é isso? Ó Senhor Jesus Olha o poder Da palavra Por isso que não é A toa irmãos Quando você sai na rua Posso orar por você Tenho um pedido Eu tenho um pedido E você Não precisa orar Pelo seu Pelo seu conhecimento Sua Sua maneira natural De fazer as coisas Apenas irmão Ora pela palavra profética Aí o que acontece Irmãos A pessoa é tocada E chora E começa a ver luz Começa a ver Puxa Eu estou vendo agora Agora sim O que acontece irmãos? É o poder da palavra Não é a sua palavra Mas a palavra de Deus Por isso irmãos Os judeus não creram Eles disseram Dá glórias a Deus Nós sabemos que esse homem Pecador Estavam falando Jesus É o pecador Os judeus Ele retrocou Se é pecador Não sei Mas uma coisa Sei Eu era cego E agora vejo Irmãos Satanás pode levantar Bastante ataques Contra nós Mas irmãos Contra fatos Não há argumento Quantas pessoas Foram curadas Quantos adolescentes Tiveram mudança De vida radical Quantos bons testemunhos Que nós temos Todos os dias Irmãos Tantos milagres Acontecendo a cada dia Irmãos É uma loucura O que está acontecendo Eu não consigo nem contar Todos Então Eu não sei O que aconteceu Mas eu sei Que eu era cego E agora Eu vejo Então irmãos O testemunho É a palavra Mais forte Né A seguir Aí Em lugar De Tantas discussões Doutrinárias Com argumentações Sem fim Jesus Em João Capítulo 1 Versículo 39 46 Ele estabeleceu Um princípio Vem ver Em vez de discutir Muito com Com essas pessoas Que não entendem Não discuta com eles Vem ver Irmãos Os nossos Nossos adolescentes Sentem Fazem melhor Esse trabalho Ainda bem Que eles não sabem Muito da Bíblia Não é que nem você Se você encontra Alguém na rua Quem são vocês? Que igreja é essa? Essa igreja é de vocês? Você vai querer falar De Gênesis Apocalipse Você vai querer explicar Que a igreja Não tem nome Você vai explicar O inexplicável Você vai explicar Né Nós fazemos parte Da unidade da igreja Em cada localidade Você vai querer explicar Tudo Mas o adolescente Não sabe explicar Nada disso Mas eles conseguem Trazer o que? 10, 12, 30 Adolescentes novos Para a igreja Por que? Porque eles só Só falam Vem ver Vem ver Vem ver Irmão Não precisa falar muito não Aquele que falava muito Vamos parar de falar muito Vamos trazer as pessoas Vem ver Vem ver Irmãos Eu não tenho muito tempo Eu preciso terminar Eu vou já lá Para o versículo 35 Ouvindo Jesus Que o tinham expulsado Expulsaram o cego Tá Versículo 34 Mas eles retrucaram Tu és nascido Todo em pecado E nos ensinas a nós E o expulsaram O cego foi expulso Ouvindo Jesus Que o tinham expulsado Encontrando-o Lhe perguntou Cres tu no filho do homem Ele respondeu E disse Quem é Senhor Para que eu nele creia E Jesus lhe disse Já o tens visto E é o que fala contigo Então afirmou ele Creio Senhor E o adorou Ele foi salvo Aí irmãos Versículo 39 Eu acho um versículo Crucial Importante Por isso irmãos Eu quero Para terminar Quero deixar bem claro Esse versículo Para vocês Prosseguiu Jesus Eu vim a esse mundo Para juízo Afim de que Os que não veem Vejam E os que veem Se tornem cegos Como é que é isso Eu vim a esse mundo Para juízo Que tipo de juízo É para que os que não veem Vejam E os que veem Se tornem cegos Quer dizer Os que realmente Se Realmente Ele se confessa Cego E quer ser curado Ele vai ver E aquele que Ele é cego Mas acha Que está vendo Né Se ele acha Que não é cego Ele vai se tornar cego O que quer dizer isso Irmãos Jesus veio Para esse mundo Estabelecer O juízo Irmãos Quando Jesus Passa Ele passou Nessa terra Esses três anos E pouco Que ele passou Essa história Que nós estamos Lendo Jesus Irmãos Nada Vai passar Sem se definir Ou você Está do lado De cá Do muro Ou está do lado De lá Do muro Não sei se vocês Me entenderam Nada Fica em cima Do muro Por onde Jesus passa Com a sua palavra Estabelece O juízo Ninguém pode dizer Eu sou Neutro Jesus Eu não sou Nem por você Nem Nem pelos incrédulos Muito pelo contrário Só em cima Do muro Jesus falando Não tem Essa terceira Posição Não Jesus veio Irmãos Para colocar Tudo em ordem Ou você Deixa o Senhor Colocar você Em ordem Ou você Fica Do outro lado Na desordem Porque ele Veio para Trazer o juízo O divisor De águas Esta conferência Vai ser A divisora De águas Ninguém Deve estar Em cima Do muro Todos Estão Já se Definiram Nós Somos Aqueles Que não Vinham E agora Estamos Vendo Não Somos Os arrogantes Que achamos Achávamos Que nós Sabíamos Falar Bem a Mensagem Que nós Sabemos Fazer a Obra Para Deus Nós Somos Capazes Irmão Não Nós Não Nós Somos Cegos Coxos Paralíticos Não Sabíamos Fazer Obras De Deus Sabíamos Fazer Nada Não Somos Capazes De Nada Mas Nós Cremos Na Palavra De Poder E Essa Palavra De Poder Vai Fazer Toda A Obra Por Isto Irmãos Os Que Não Vem Estão Vendo Esse É O Juízo Que Deus Está Estabelecendo Enquanto Não Se Define A Obra De Deus Não Avança Se Você Contra Se Se Você A Favor Se Defina A Favor E Deus Então Tem Como Avançar Por Onde Jesus Passa Tudo Se Define Essa Conferência É Para Trazer Essa Definição Ninguém Mais Está No Muro Estou Certo Não Essas Ofertas Um Volume Record Nem Chegamos No Último Dia Da Conferência Estamos No Começo Irmãos É Uma Prova De Que Todos Se Definiram O Senhor Não Tem Mais Travas Bloqueios Traidores Descrentes Certo Irmãos Aí O Senhor Consegue Avançar Vamos Avançar Vou Parar Por Aqui Vamos Avançar Amém